Oi pessoal do Negricando, tudo bem? Cátia Oliveira, mais uma vez aqui para fazer uma review. Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês um fun da coconut, yellow melon. Ou seja, yellow amarela. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês um pouquinho o corte do fumo. O corte desse fumo, um corte médio, um corte muito pequenininho. Tem bastante galhos. Eu achei bastante galho aqui no meio. É um fumo bem molhado, bem úmido. Então, em relação ao cheiro, é um cheiro bem característico de melão. Bem forte, por sinal. Um cheiro bom, tipo o costume. Vamos lá. Vamos ver se o cheiro condiz com o gosto. Espeça. Meu setup, meu egípcio, caravan, três canaras, meu berne-made. Vamos lá. Bom, o gosto de essência é um gosto bem apurado do melão. Diferente de algumas outras essências do mesmo sabor, eu não achei uma essência enjoativa. Ela não tem aquele gosto de melão muito adoxicado. É um pouco mais suave. Mas é um gosto bem característico, um gosto bom. Não é enjoativo, dá para você fumar um setup tranquilo. Eu, praticamente, não consigo com outras essências. Eu acho que um pouco, acaba me enjoando um pouco. Então, eu gostei desse fumo, aproveite. Achei bem legal. Para quem curte essência de melão, eu acho que vai gostar bastante dessa essência. Se eu me comendo. E é isso aí, pessoal. É isso que eu já estava para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a review no YouTube. Inscrevam-se no canal. Acessem o site www.nagriclub.com.br Compartilhem o vídeo. E qualquer dúvida, por favor, deixem seus comentários que a gente responde assim que possível. Beleza? Valeu, beijo e até a próxima. Fala, pessoal do Nagriclub, tudo bem? Estou aqui, Tati Oliveira, mais uma vez. Estou aqui. Nossa, minha boca. Vai logo. Tati Oliveira, mais uma vez.